Configuração D-Link DCS932L Day e Night, Envio de Snapshot via e-mail Para realizar a configuração de envio de snapshot, o computador e a câmera deve estar conectado via cabo Ethernet nas portas LAN do seu roteador ou através da rede sem fio. Acessando a página de configuração. Abra o navegador de internet. Na barra de endereços, digite o IP que foi anotado durante a instalação junto ao MyD-Link e tecle Enter. Em seguida, será aberta uma janela de autenticação solicitando o usuário e senha da câmera. O usuário padrão é admin. Em seguida, digite a senha que foi cadastrada junto à instalação do MyD-Link. Configurando Motion Detection Na tela de configuração, clique na aba Setup E em seguida em Motion Detection Habilite a opção Enable em Motion Detection Em Sensitive, essa opção define a sensibilidade da câmera em detectar algum movimento na área selecionada. Selecione com o mouse a área que deseja monitorar Selecione com o mouse a área que deseja monitorar Clique na guia e-mail Em SMTP Server Address, digite os dados do servidor SMTP do seu e-mail Em SMTP Server Port, digite a porta do servidor Receiva o e-mail e o e-mail que irá receber as notificações Receiva o e-mail e o e-mail Digite o e-mail que irá receber as notificações Username, digite o usuário do seu e-mail Em Password, digite a senha do e-mail Selecione a opção SSL TLS Marque a opção Enable email image to send email account Selecione a opção Motion Detection Em meio motion frame immediately, deixe marcado E em seguida, clique em Save Sets para salvar as configurações A configuração está realizada A partir do momento que tiver algum movimento na área selecionada A câmera irá enviar notificações para o e-mail configurado Observação O exemplo utilizado irá funcionar apenas para o servidor SMTP do e-mail Caso utilize outro e-mail, os dados deverão ser alterados nas configurações da câmera Agora basta testar as configurações e acessar seu e-mail para verificar as notificações enviadas Observações importantes Se você quiser usar o servidor SMTP do Yahoo O endereço do servidor SMTP será diferente entre cada região registrada E ele só suporta o servidor SMTP, número de porta 645 para TLS SSL Você também pode usar a StarTSL, que vai usar o servidor SMTP, porta número 587 A porta padrão para o uso do protocolo SMTP é 25 Caso tenha necessidade de alterar esta porta de acordo com o servidor SMTP A mesma deve estar aberta no roteador Faloum O que é isso?